Quanta saudade da gente lá vivendo o samba samba A CIDADE NO BRASIL 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 Então vem um pouco de massa Que não tem medo de fumaça E não se entrega Isso aqui é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que são da vida feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega Vamos lá Quer eu só me descansar Vamos lá Vamos lá Que vai espenar Bota sandaria de praga Que vem do samba Samba Morera Que vai espenar Bota sandaria de praga Que vem do samba Samba Morera Porta a sandália de fraco e nem do samba, samba Porta a sandália de fraco e nem do samba, samba